Item 1, processo 48.500, 128.2013.91 e 130.2013.61. Autorização e estabelecimento da parcela adicional da receita anual permitida referente aos custos de reforços em instalações de transmissão sob a responsabilidade da companhia hidroelétrica de São Francisco. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. É um processo que poderia estar no bloco, mas como chegou para mim depois do prazo de incluí-lo no bloco, eu trago aqui, mas é bem simples. É uma RAP associada a reforços na área da Chespem, duas subestação, Santa Rita 2 e Mossoró 2, que foi instruído pela SRT pela nota técnica 29 de 6 de 2 de 2013. É o relatório. Procuradoria. De fato, trata-se de um processo simples e não uma questão jurídica. Ok. Nos dois casos, o somatório dos investimentos chegam a mais de R$ 17 milhões, com a RAP anual de mais de R$ 2.200.000. Como disse, a área técnica recomendou a aprovação da RAP, dos reforços com a respectiva RAP, com o qual eu concordo, do exposto, considerando que consta dos processos listrados, voto pela emissão de resolução que autoriza a Chesp a realizar reforços na instalação de transmissão sobre os preços de responsabilidade e estabelece o valor das parcelas correspondentes ao adicional da RAP, que é de R$ 2.287.680,59. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O que é de RAP, que é de RAP, que é de R$ 2.287.680,59.